A reação vem contra o Bahia, numa partida de 7 gols. Alex bate falta e Edu Dracena cabeceia. Do Cruzeiro! O próprio Edu Dracena começa a jogada do segundo gol cruzeirense. Aristissabal aproveita o lançamento e foca por cobertura. Mota é derrubado na área, pênalti. Aristissabal aumenta para 3 a 0. O Bahia reage, faz o primeiro e depois o segundo. Mas para tranquilizar a torcida, Aristissabal marca o 4º gol cruzeirense. E Zinho aproveita a sobra para marcar mais um. Na direita, olha a partida do Zinho! Gol! Cruzeiro 5, Bahia 2.